Quem é a primeira-dama mais bonita? Marcela Temer, esposa do ex-presidente Michel Temer? Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Ou Rosângela Lula da Silva, popularmente conhecida como Janja? Compartilhe sua opinião! Qual primeira-dama você acha mais elegante, bela e encantadora? Deixe seu voto nos comentários e vamos descobrir juntos!